O tema do vídeo de hoje é Momishus, ou traduzido literalmente, problemas com a mamãe. Apesar de ter esse nome que parece uma piada, isso de piada não tem nada. Momishus significa muitas coisas na vida de mulheres e de homens, mas pra resumir o vídeo de hoje, pra ficar mais fácil o entendimento, a gente vai falar mais especificamente na vida dos homens. Momishus acontece quando um homem tem a figura materna ausente, ou seja, sofre com a ausência da sua mãe. E isso lá na frente atrapalha essa pessoa nos seus relacionamentos. A pessoa que não teve a figura da mãe na infância ou na adolescência começa a buscar essa figura na sua namorada ou no seu namorado. Vem comigo e vamos analisar se o Finn tem Momishus ou não tem. Bom, vamos lá. Pra gente analisar se o Finn tem Momishus ou não, a gente tem que analisar a vida amorosa do Finn e algumas parceiras que ele se relacionou, seja interesses amorosos ou namoradas que ele teve propriamente. A primeira relação que a gente vai analisar é a relação entre o Finn e a Princesa Jujuba, já que ela é o romancinho mais clássico dele no desenho, e é a primeira que a gente lembra quando tá falando de possíveis casais que o Finn poderia ter tido. O Finn na primeira temporada tem 12 anos de idade, e a Princesa Jujuba é bem mais velha que ele, tendo 19 anos. Que inclusive foi um erro que eu quero corrigir no último vídeo que eu falei que ela tinha 16. Bom, eu errei, ela tem na verdade 827 anos que transferido pro nosso tipo de idade vira 19 anos. Então é isso aí, errei, fui moleque, foi mal. De 12 pra 19 anos tem uma diferença absurda. É literalmente um pré-adolescente gostando de uma pessoa adulta. Mas por qual razão o Finn gosta de pessoas com essa diferença absurda de idade comparada à idade dele? Bom, se você tá pegando o que eu tô falando, você sacou que provavelmente é por causa da ausência dos pais dele na infância dele. O Finn foi abandonado pelos seus pais e foi acolhido pela família do Jake, como vocês devem se lembrar. E a falta da figura materna na vida dele provavelmente fez ele se sentir atraído por pessoas mais velhas que têm uma certa postura de mãe. E a Jujuba é exatamente isso. Além dela ser uma pessoa mais velha, ela é uma mãezona de todo mundo que mora no Reino Doce. E esse é um grande padrão do Finn em relacionamentos que ele teve. Ele gosta de princesas. Princesas que são, em tese, como mãezonas de outras pessoas. E isso não é por acaso. Ele simplesmente tá buscando o que faltou na vida dele. Uma mãe que cuidasse dele durante a infância e durante a adolescência. Ah, e só pra deixar claro, a falta da figura do pai dele também fez muita falta. Eu não tô isentando ele não. E eu sei que em algum momento desse vídeo você deve ter pensado nos pais do Jake que criaram ele como um filho também. Esses dois foram sim a figura de pai e de mãe dele. Mas provavelmente eles não compreendiam muito o que fazer com o ser humano também. Eu não tô dizendo que os humanos sabem o que fazem nesse desenho e os cachorros não sabem de nada. Até porque isso não faria nem sentido. Os humanos abandonaram o Finn e os cachorros quem acolheram. O que eu tô querendo dizer é que provavelmente os dois cachorros, que foram a figura paterna e materna dele, podem não ter tido a abordagem certa pra agir com o ser humano. Sabe, deu pra entender? Mas enfim né, continuando. Esse primeiro romance, entre aspas, do Finn com a Jujuba, parece ter sido uma consequência forte da Mommy Issues dele. E cabe a gente falar nesse vídeo que a Jujuba foi uma pessoa com muita responsabilidade afetiva com ele. O desenho faz de tudo pra pintar a Jujuba como uma personagem má, que faz da vida do Finn muito triste e deixa ele chorando. Mas era uma pessoa adulta que não quer se relacionar com uma criança. Ela foi diferente de um monte de gente na vida real que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas. Bom, pelo menos nessa ocasião ela não foi uma pessoa ruim e não mereceu o hate que ela tomou por não ter ficado com o Finn. E aí a gente vai pra talvez o relacionamento mais certinho que o Finn teve durante o desenho. Foi o relacionamento dele com a Princesa de Fogo, que tem o nome de Phoebe também. Nesse romance entre o Finn e ela, a gente vê duas pessoas que são mais... Iguais, entre aspas. Os dois se respeitam bastante durante o relacionamento deles e eles sempre chegam em um acordo em qualquer coisa que eles vão fazer. E talvez seja exatamente por isso que esse relacionamento não foi pra frente. Talvez o nome Isshus do Finn tenha feito ele ser mais compatível com mulheres mais mandonas e que digam pra ele que ele deve fazer por causa da ausência da mãe dele na infância. O término do relacionamento dos dois no desenho é uma coisa até que ok. Os dois só reconhecem que são bons somente como amigos e só seguem a vida. É uma reação muito diferente do que quando ele desistiu da Princesa Jujuba, que é uma mulher bem mais mãezona, que ele ficou desolado. Claro que com a Princesa de Fogo é diferente o término porque ele tava um pouco mais velho e experiente depois de ter passado pelo amor que ele teve com a Jujuba. Mas será que ele não ficou tão triste quando terminou com a Princesa de Fogo simplesmente porque ele notou que não é a praia dele namorar com mulher que não é uma mãezona na vida dele? Sei lá, eu deixo esse questionamento pra vocês. E enfim, a gente vai pra Maga Caçadora. A namoradinha dele que o pessoal gosta bastante e vamos fechar a lista nela porque aquela outra mulher que ele teve naquele futuro não dá pra saber muito qual é a dela. A Maga Caçadora, que só pelo fato de ser uma maga parece ser muito mais velha que ele, o que também é problemático e aponta novamente Momichus, já que o Finn namora ela com 17 anos, tem um relacionamento muito curioso com ele. Ela tem a postura de mãezona e chega mostrando pra ele diversos conceitos do mundo da magia e guiando ele a conhecer várias coisas novas do mundo em que eles vivem. É basicamente uma postura de mãe na vida de um filho, que é algo que faltou na vida do Finn. Mães também fazem isso quando os filhos são menores, mostram pra eles um mundo novo que eles ainda não conhecem. E se a gente pular essa etapa na vida de uma criança, provavelmente a pessoa vá se atrair romanticamente por pessoas que guiam ela no mundo por ter faltado isso na infância delas. Sempre vai ficar essa lacuna deixada pela mãe que buscam preencher com uma namorada. E bom, eu não quero me alongar muito na vida do Finn porque pra mim parece bem claro que ele tem Momichus, mas é só minha opinião. Eu quero falar agora sobre responsabilidade. Tudo isso que aconteceu em Hora de Aventura é uma grande realidade social aonde infelizmente várias mães são ausentes. Às vezes pode acontecer por infelicidades da vida, mas existem diversos casos que não rola um diálogo entre um filho e uma mãe. E isso prejudica muito a vida do filho lá na frente nos seus relacionamentos. Existem muitos casos na vida real que rola esse abandono que aconteceu com o Finn, mas eu acredito que na maioria das vezes a ausência vem de pessoas que estão presentes na vida do filho, mas não conversam com ele ou com ela. E isso tá destruindo com a vida e com o futuro dessas pessoas e isso precisa mudar. Talvez, se você tem um filho, você possa ter mudado vários conceitos na sua mente assistindo a esse vídeo sobre Hora de Aventura e possa ter entendido como o problema da ausência de uma mãe ou de um pai pode atrapalhar a vida de uma pessoa vendo a situação do Finn. O Finn ainda saiu no lucro porque todos os relacionamentos dele foram com pessoas que têm um mínimo de responsabilidade. Diferente de várias pessoas na vida real que por causa de um Home Issues, acabam deixando uma namorada ou um namorado destruir a vida dela. E eu quero levantar essa teoria com vocês. Vocês acham que o Finn possa ter Home Issues? Eu acho que tudo isso foi representado, mesmo que sutilmente, em Hora de Aventura. E tava mostrando uma triste realidade do mundo real. Tchau.